Quando vias logo à noite Rosto aberto e desejar Embora não vendas tudo Ao coração já cansado Adianta-me o silêncio Que faz brisa ao pé do mar Para eu estar prevenido Quando o silêncio chegar Adianta-me o silêncio Que faz brisa ao pé do mar Para eu estar prevenido Quando o silêncio chegar Depois na feira dos olhos Que tanta poeira faz Como quem vai de bondade Às sombras da variagem Adianta-me a tristeza Sob as tranças do luar Para eu estar prevenido Quando a tristeza chegar Adianta-me a tristeza Sob as tranças do luar Para eu estar prevenido Quando a tristeza chegar E se puseres duas mãos Nessa varanda inquieta De tanto ouvir a distância Das palavras do poeta Adianta-me a tristeza Adianta-me a tristeza Adianta-me a tristeza Do teu corpo sem lugar Para eu estar prevenido Quando a tristeza chegar Adianta-me a tristeza Adianta-me a tristeza Adianta-me a tristeza